Muitas pessoas querem que eu conheça produtos, uma grande parte eu nem mostro, de tão porcaria que é. Aí eu seleciono, aí alguns que tem uma boa apresentação nós experimentamos, e um grupo pequeno deles a gente acaba adorando, conhecendo e acaba incorporando na nossa vida. São muitos os produtos que eu conheci através de vocês, que ficam enviando. Obrigado pela confiança, não fiquem chateados aqueles que eu não mostro, porque se eu não compartilho com corantes, açúcares e alguns produtos, insumos sem qualidade que vêm junto, não dá. Tudo tem o limite. Então eu procuro colocar aqui para vocês daquilo que eu recebo, aquilo que eu acredito que tem qualidade, esses experimentamos e muitos desses que adoramos, nós mantemos na nossa vida, na nossa casa. O que a gente faz aqui é compartilhar com vocês. Prometi que mostraria a refeição do dia, já tomei meu caldo, nem mostrei, não vou mostrar agora. Mas é aquela rotina, caldo, vegetais, caldo de osso, azeite e assim quebrando o jejum. Ontem foi o dia do carbo mais alto, com certeza hoje vai ser o mais baixo. Então é ofertar mais salada, mais guarnições que acompanham a proteína, como quiches, muffins, feito aí com farinhas de castanhas. E assim eu vou mantendo o meu high fat, low carb. Coalho, muffin, dois pailares, ainda vão mais dois, três pailares aqui acompanhando essa salada aqui, que vai acompanhar todos os grelhados. A rotina, como vocês estão acompanhando, foi aquele prato de salada, foi um muffin só e cinco pailares, tá? Assim eu tô com minha carga de proteína, já com minha suplementação e no almoço, vou tranquilo. Em algum momento ali no final da tarde, coloco mais uns 50 gramas de whey protein com avocado, mostro pra vocês. E continuamos aí a carga nutricional. Numa boa janela, numa janela de seis, oito horas, é possível colocar bastante valor nutricional, ninguém passa fome e tampouco fica sem densidade, sem conteúdo nutricional. E assim como também, é bem possível, dependendo da sua organização de macronutrientes, treino e pilares anabólicos, como sono e qualidade de treino, ganhar tua massa muscular mesmo, sem ter que ficar comendo de hora em hora. Então eu encontro com mais de 15 famílias me aguardando no Instituto, em busca de ressignificação das suas vidas, de individualização e melhor conhecimento das suas sensibilidades alimentares, querendo viver de forma mais saudável e longeva, buscando conhecer melhores e estratégias melhores pra manusear o estresse, qualidade de sono. Enfim, esse é o meu trabalho, né? Eu costumo dizer que eu não vou trabalhar, eu vou cumprir meu propósito, por isso que eu sou tão feliz. Gratidão! Evidentemente isso não agrada a todos, mas agrada muito a poucos, então eu compartilho, porque eu também amo. Entende, né? Combinamos, né? Mas eu fico tão desconectado do celular e tão conectado com os pacientes e com a rotina que eu não uso o telefone normalmente nem à noite, tão pouco à noite uso. Antes de chegar aqui ele já tá desligado e já vai pro carregador, me comprometi mostrar, mas tem que acreditar, tá bom? Hoje foram 50 gramas de whey de baunilha com avocado e agora o meu jantar. Mais caldo de osso, mais carne, cenoura, chuchu, abobrinha, alguns queijos especiais e aguardando aí a proteína animal. 200 gramas então de um frango a milanesa assado e um purê de chuchu com mais algumas especiarias que depois eu falo mais. Manteiga, cebola refogada, um pouco de lentilha, ervilha e chuchu. É isso o purê, olha que legal. E lógico que vão uns 4 desses filés de 250 gramas, né? É isso.